Opa, 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 eu sou o DirecGmail, então eu vejo esse vídeo bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo mais do DirecGmail que vocês, tô aqui com o parceiro Bruno Salve, guys, de boa? Hoje vamos, do nada, do Neida, pular aqui de conteúdo e, né, a gente tá indo de um lado pro outro, assim, ouvindo de tudo um pouco, né, vendo músicas antigas E vamos ouvir música aqui de Boku no Hero, o Bruno falou do nada, mano, eu quero ouvir música de Boku no Hero, falei, beleza, vou procurar aqui É porque eu comecei a assistir, já tô na terceira temporada de Boku no Hero É, tal, mas eu demorei pra assistir, mas, cara, muito anime que o pessoal falava pra mim assistir, eu demorava E quando eu assisti, eu enganchei, véi, no anime, fiquei, nossa, vidradaço, mano Então, Boku no Hero é legal, Boku no Hero é legal Se pera, o que for que eu falei, aquele conversa que a gente já teve lá, dá uma perdida, mas eu acho que você vai continuar gostando ainda É, provavelmente É, então, é... aí eu achei essa música do Take o Dark, né, que é um arco que vem depois O Bruno não liga pra spoiler, então... Então, resolvi reagir aqui com ele e tudo mais Vai ser só essa música mesmo do Kaito aqui, porque é... é bem baixa, né, Boku no Hero de música, véi Ó, pueta, agora que eu fui parar pra olhar Então... não sei É, né, aí é um anime tão hype, né, mano É, não é mais tanto, né Mas mesmo na época que estourou, é que ele nunca teve um ápice, tipo, por exemplo, Jujutsu Kaisen, tá ligado? Ele nunca teve um ápice assim É, ou tipo, Demon Slayer, né É, não teve esses ápices Eu ainda acho que Demon Slayer tem pouco, viu Não tem não, não tem não, viado Você acha que tem bastante? Tem bastante, pô, cê é louco Nossa, o que eu achei que teve, tem muito Blue Lock, né, mano? Nem... Sim, mas é porque Blue Lock tem muito boneco, né, viado? Blue Lock tem muito boneco, muito boneco, véi É, são 11 em cada time, em cada... é... É, e tá... aí tem os caras da seleção, aí tem os caras do... do sub... tá ligado? Os outros times, muito boneco tem Blue Lock, então, tipo, sei lá Mas enfim, já deixa o like, se inscreve aí, me assiste, se inscreve aí na descrição, tudo aí embaixo Se deu, faz a boa, segue aí, meta de se inscreve aí, ativa as notificações Meta de 3 mil inscritos até julho E é isso, vamos ver aqui o Kaito O Kaito amassa muito no som, né, a gente já viu várias músicas do Kaito, inclusive de Blue Lock Então, né, já estamos esperando algo muito bom E é isso, vamos lá 3, 2, 1, e... Play Deco Dark, escuridão Liga as legendas pra melhor experiência Acordando nesse hospital Agora o caos, o mundo domina Eles buscavam One for All Então essas mortes, são culpa minha Conversando com antecessores, chame de loucura Mas eu já tomei minha decisão, salvar tempo, shimura Minha presença, rock, é um perigo pra vocês Obrigado por tudo, mas adeus e o rei Não vou deixar ninguém sofrer por um fardo que é meu Um caos é o mundo que a esperança nos heróis perdeu Onde All for All está, peixes pequenos me dirão Muscular de novo, causando destruição Zanda-me, pai, em seu lugar Quero mudar você, mas você não quer mudar All for All, fala, cadê? Cadê aquele sorriso puro? Porque só enxerga onde coube escuro É que seu herói, abraça a escuridão Saiba que Deus, meu frágil coração É que da escuridão foi onde surgiu É sombrio, é que eu tô aqui Só pra não te ver, jura Se eu desistir, quem faz me salvar É que da escuridão foi onde surgiu É sombrio Servindo de estampra ao forachar Em meio a guerra lá do Sintracon Lente na cã quer me capturar Obedeceu do ordem já for all Aprendi que na guerra não existe um lado certo Bem mau herói é o vilão Existe um meio que tá bem no meio da guerra A reina esqueceu do meu nome, então Se junte a nós por favor Para All for All detê Mas All for All ele a matou Diga por que Nas últimas palavras Sua localização Cadê ele? Se tá vendo esse vídeo É porque não Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não ligo pra mais de sua herói Eu não me lembro 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 O aranha protege é o que ama Mas quando o que ama Reforça a perder Uma certa ali entre o bem E o mal começa a romper Um vigilante pelas ruas Se questiona o céu no mundo Salva pessoas como a herói Mas não se parece com Derrotando os vilões instantes How might deixe eu dizer Pode parar de me seguir Já não preciso de você Se ainda posso me lembrar Não gostarei tempo para agir Criança vim te salvar Não fujar de mim Por que tô fazendo Peço que rapidamente Parem de me atrasar E saiam da minha frente Não se meta Não foram chamados Não vou os machucar Ele quer roubar vocês de medo Não me peçam pra parar O aranha deve se meter Onde não haja amor Você não precisa Carrega esse fó Sozinho E eu falei que iam me atrasar Mas parece que eu estava atrasado Seu herói Abraço a escuridão Saiba que não Meu frágil coração É que da escuridão Onde America Soujiga É sombrio É que eu tô aqui Amém Não tive Júra Sou desist Quem vai me salvar é a música eu gostei também do jeito que o caita apresentou os bagulho mano que acontece é que eu não é é que é assim mas não é assim né teve alguns exageros ali onde eu não fala que vai machucar o pessoal ali quando tá tentando impedir ele tudo mais que acontece que eu nessa parte do aqui do que tá acontecendo aqui descobriram quem é o sucessor o sucessor do almighty entendeu descobriram que é o que é ele é descobrir o que é ele e aí pra não dar merda na escola ele sai da escola e resolve agir como um vigilante sozinho virou batman vai ele vira tipo um batman da vida ele resolve agir sozinho nos bagulho e aí só que aí ele tá que nem um maluco atrás do alforando ainda não descobriram onde o alforando tá porque aconteceu o mobio que aí o alforando deu os poderes dele para o shigaraki lá que aquele cara da mão lá ele deu os poderes para o shigaraki que tá muito forte muito poderoso agora era roubado né sim e agora ele tipo mano tem um um arsenal gigantesco de poder tal e aí o deco tá desesperado que ele não sabe quando vai acontecer outro ataque o japão tá em colapso assim ninguém acredita mais nos heróis tipo assim virou um caos virou um caos um caos completo a estatua do almart assim pra cima tem uma placa de time not here tá ligado ninguém acredita mais no herói ele sempre falava eu estou é então e aí tá um caos e aí o deco que é o mais rápido possível conseguir resolver a situação sozinho e aí ele sai metendo esse louco o almate aí o almate tenta ajudar ele tal sai dando as marmitas para ele levando as marmitas para ele tal para ele continuar num ritmo bom só que aí acontece esse lance da lei de nagan que aí ela era uma ex-heroína que viu como o governo é corrupto e aí ela meio que virou uma uma vilã e depois ela é presa e é solta pelo all for one e é contratado entre asas para atacar atacar o midori só que aí o midori conversa com ela e tal enquanto luta e aí ela resolve mudar de lado só que aí o alforo ela explode ela tipo literalmente explode ela e aí o deco e aí o deco fica puto mais puto do que ele já tava e aí ele entra e aí ele entra nesse pique gigante mais do que antes é essa parte que ele fala ó mate não preciso mais de você tá ligado não posso ficar dando essas pausas preciso mano preciso ser mais rápido do que eu já tô ah entendi ele não quis falar que o almate não serve para nada é tipo é mais que mano não tô precisando só não preciso mais de sua ajuda agora por enquanto tá ligado preciso focar aqui no bagulho ele tá tipo muito maluco tanto que essa parte que tá tudo arregaçado é que ele não dorme viado ele não para um segundo de caçar vilão porque tem vilão por todo o país que o alforo saiu de turinas prisão tudo pelo país e liberou os vilão tudo pelo japão tudo as cadeias é e aí tá um caos ferrado mesmo e aí tá lutando caçando vilão atrás vilão atrás vilão e aí chega uma hora que mano chega um ponto que ele nem anda mais direito ele usa tipo os chicotes de que ele tem um chicote negro lá ele usa os chicotes para ficar se apoiando para ele conseguir andar tão cansado que ele tá aí aí tipo depois disso o pessoal daí junta descobre o que tá acontecendo ver onde ele tá e tal e aí eles encurralam o midoro para tentar conversar e impedir ele tá ligado para ele ficar de boa para ele ficar de boa aí tem esse embate ele luta contra todo mundo tá ligado ele sozinho contra todo mundo da sala mano e para que ele não tava atacando é que ele foi o que eu falei que o cara falar eu vou machucar vocês ele não vai machucar ele ele tá tentando só fugir ele só tentando fugir os cara não tava tão cano ele só tentando fugir viado e cansado ainda ele tá cansado morto de cansado muito roubado ele tá muito forte mas aí o pessoal vai conversando e tal vai falando com ele aí ele cede uma hora e aí tipo o final para ele ceder de vez é quando o Bakugou pede desculpa para ele por tudo que aconteceu oi é mó emocionante velho a parte que ele me deu meu olho quando eu vi o Bakugou pedindo desculpa é da hora o que que ele fala e tal é que eu não lembro agora exatamente o que ele fala mas é legal essa parte do anime aí aí é nessa parte que o que o Bakugou fala porque ele é um babaca gomidori é essa parte que ele se desculpa e tal e se justifica entre aspas né e tal mas só ele pedir desculpa já é um um ponto né um ponto bom aí é esse é o contexto geral dessa dessa temporada mais recente essa temporada mais recente de boco no rio é a última é a última que lançou agora que vai continuar nessa próxima agora sete seis é a sete é a que vai lançar nossa que da hora mano é da hora velho da hora de chegar minha série para mim já falei com ela é legal eu gosto desse contexto que foi pouco do rio e tal depois que foi isso muita gente não desgosta mas eu acho que tá legal de que tá sei lá e o pessoal não gosta da obra do cara a obra do cara foi o cara planejou foi isso né é então mas quando você chegar lá e a gente sei lá for comentar algo mais à frente aí você dá seus pontos aí você gostou mas certeza que tá gostando só você me contando assim já tá me dando raiva eu sou assim mano mas enfim faz a boa aí deixa o like se inscreve entendeu fala aí se tiver músicas de boco no rio mais legais para ver eu não achei fala aí nos comentários e tal que aí a gente reage depois entendeu faz a boa aí e é isso é isso que eu tô aqui embaixo do que eu tô aqui embaixo tudo aqui embaixo como sempre se está ligado meta de três inscritos já falei e é isso beijo até o próximo vídeo eu e aí e aí